Tem momentos em que a velocidade, a adrenalina, a emoção de estar sempre à frente são sinônimos de liberdade. É nessas horas que seu momento cinema se transforma em seu momento hora do show. Sessão de cinema Ronda Motors. Todo sábado na faixa das 8 da noite no Telecine Action. Apoio Nova CB 500F Showtime. Apoio Nova CB 500F Showtime.